A Argentina vive a primeira onda de calor do ano, com temperaturas que chegam a 35 graus, o que este ano gerou um pico histórico de demanda de energia, que como todos os anos, levou a cortes no fornecimento. Embora a capacidade de geração de energia pudesse ter suportado a demanda, o sistema de distribuição não deu conta, afetando principalmente a área metropolitana de Buenos Aires, a mais populosa do país. Duas horas após o pico da demanda, mais de 49 mil usuários ficaram sem energia. Além do calor sufocante, a falta de investimento nas empresas fornecedoras de energia e o congelamento das tarifas são apontados como fatores cruciais para a repetição dos apagões no verão argentino.